Já perdi desculpas sem ter culpa, já abaixei a cabeça tendo vazão. Já fiz pelos outros o que nunca fariam por mim. Escondia que tava mal pra não ver ninguém preocupado. Então não venha falar que sou a pior pessoa do mundo. Porque já perdi as contas de quantas vezes coloquei a felicidade dos outros acima da minha. De quantas vezes segurei o mundo dos outros e deixei o meu no chão.